O que tu queres dizer é, não como tu? Se acha que eu sou selvagem Você viajou bastante e talvez tenha razão Mas não consigo ver Mas selvagem quem vai ser? Precisa escutar com coração Coração Tu pensas que esta terra te pertence Que o mundo é um ser morto, mas vais ver Que cada pedra, planta ou criatura Está viva e tem alma, é um ser Se crê que só gente é seu semelhante E que os outros não têm o seu valor Mas se seguir pegadas de um estranho Mil surpresas vai achar ao seu redor Já ouviste o lobo levando no do ar azul Porque rio em secundas tem Sabes vir cantar com as vozes da montanha E pintar com quantas cores o vento tem E pintar com quantas cores o vento tem Correndo pelas trilhas da floresta Provando das frutinhas o sabor Rolando em meio a tanta riqueza Nunca vai calcular o seu valor Sou a irmã do rio e do vento A garça alondra são iguais a mim Vivemos tão ligados uns aos outros Neste arco, neste círculo sem fim A glória onde irá Se você a cortar Nunca saberá Nunca ouve o azul novo Sobre o azul O que é que importa a cor do céu de alguém Vamos cantar com as belas vozes da montanha E com as cores o vento colorei Mas tu só vais conseguir Esta terra possuir Se a pintares Com quantas cores o vento tem Estrela Estrela A CIDADE NO BRASIL